Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis, contadas de forma cronológica. Confere lá e dê uma força, o link tá na descrição. Olha só pessoal, a editora Dever enviou um pacote aqui pro canal. Eu não tenho ideia do que tem aqui dentro, né? Vamos ver aí, descobrir junto o que eles me enviaram. Eu sou Fábio, bem-vindos ao Gakizaço. E se você quiser comprar algum material da editora Dever ou de outra editora e ajudar aqui o canal do Gakizaço, eu vou deixar o link direto aqui embaixo na descrição do vídeo. Se tiver rolando alguma promoção, cuponzinho, vai ter aqui embaixo também. Eu tô gravando nesse formato diferente sem aparecer no vídeo, porque eu tô de mudança, então é o único cantinho que eu consegui pra gravar. Mas depois a gente volta à programação normal com muitas novidades, então fiquem de olho. Deixa eu abrir aqui, essa caixa ela tá bem embalada, na verdade. Olha só. Aproveita aí, já comenta o que vocês colecionam da editora Dever. Qual quadrinho aí você mais gosta. Editora Dever lançando umas coisas bem loucas, né? Bem boas mesmo. Já fiz bastante review aqui no canal também, sobre alguns materiais da editora Dever. Ixi, ó. Tem o Cheetos aqui também, ó. Olha o Cheetos, tá vendo? Deixa eu abrir pra não fazer sujeira aqui. É que eu tô gravando aqui, se vocês vissem a minha situação, tô todo aqui curvado, tentando gravar. Mas não vou deixar o canal sem vídeo não, né? Ixi, ó. Caramba, tô fazendo testeira aqui. Mas vamos lá. Bom, então vamos lá aqui. Opa, já vi um. Eita, esse é bom. Esse é bom. Deixa eu tirar ele daqui sem fazer mais sujeira do que eu já fiz. Caramba, embalaram bem demais, hein? Jogar uns Cheetos aqui no chão. Vamos lá. Pera aí. Ó aqui, ó. Vamos lá. Primeiro produto. Aqui, ó. Quem viu essa logo aí já matou a charada aqui em coleciona, né? Vamos abrir aqui. Tá aí. East of West. A Batalha do Apocalipse. O volume 3. Bem bonito, né? Tapa. Já fiz o review aqui no canal do volume 1. Eu já fiz o review também do volume 2. E agora, eles lançando esse volume 3. Tenho a impressão que tem mais páginas, ó. Acho que é. Tem mais páginas do que o volume 1 e do que o volume 2, creio eu. Esse quadrinho do Rickman. Olha a lateral zona aí. Que bonito. Aqui as costas. Tem um verniz localizado aqui na logo também. Da editora Devir. Pra quem não sabe, esse East of West, ele se passa no futuro. Olha só. Jonathan Rickman no roteiro. E Nick Dragota na arte. É uma ficção científica misturado aí com o faroeste. Tem também focado aí nos Cavaleiros do Apocalipse. Que apareceram e foram reencarnados em alguns adolescentes. Um quadrinho bem legal. Tô ansioso pra ler esse volume 3. Uma arte muito boa. Aqui não diz a marcação das páginas. Pra eu saber se veio mais que os anteriores. É que o volume 1 e o volume 2. Os meus quadrinhos estão todos guardados. Nas caixas. Então vai ficar um pouquinho difícil. Pra eu comparar com as edições anteriores. Mas tem uma gramatura legal. As cores também estão caprichadas aqui. A divisão dos capítulos. Com essa logo também. A Vingas separa os íntegros. Mais uma folhadinha. Aqui é só pra vocês verem, né? Um pouquinho da arte. Desse recente lançamento. Da editora Devir. Não vou mostrar muita coisa também. Pra não estragar a surpresa de quem coleciona. Deixa eu ver se tem alguma coisa extra aqui. Não. Vixe, quase ia mostrando a última página do quadrinho. E vamos ver. Veio mais um aqui também, ó. O que será? É uma continuação também. De um quadrinho que eu já fiz. Você viu pra vocês também. Olha aqui. Black Science. É o volume 3. Padrão de fuga. Vamos abrir ele. Esse é um pouquinho mais fino do que o East of West. Vamos ver. Não me lembro quando saiu o segundo. Questão do tempo, da periodicidade de cada um. Ricky Remender. Que faz parte, ó. Capa com o verniz localizado aqui também. A lateral dele. E as costas. Explicando um pouquinho da edição. Para leitores adultos. Aqui, ó. Da editora Devir. Para quem não sabe. Para quem não sabe. Esse título aqui. O Black Science. Ele aborda alienígenas. Viagens no espaço. Olha que legal esse efeito. Então, para você que é fã de histórias, né? Do espaço, aí. Ricky Remender. Remender no roteiro. E arte. Matthew Scalera. Então, vamos ver um pouquinho, né? Da arte. Não posso falar sobre essa história. Afinal, eu estou abrindo agora. Mas foram interessantes os volumes anteriores. Se você quiser saber mais. Só procurar aí no canal do HQ Zasso. Então, temos a continuação de dois títulos de peso. Da editora Devir. Aliás, eu preciso um dia fazer um quadro, né? Eu faço da Panini. Quem sabe eu faça um da editora Devir. Mostrando os futuros lançamentos. Um checklist. Algumas informações especiais, né? Acho que seria legal. Mais uma folhadinha. Sem mostrar o final, né? Para não estragar a surpresa. Mais dois quadrinhos aí. Para quem é fã de ficção científica. Aqui nós temos alguns extras. Os esboços. Tá aí. Comenta aí abaixo se você coleciona o Black Science. Ou o East of West. Se você já comprou esses recentes volumes. Não esqueça de se inscrever no canal do HQ Zasso. Deixar seu like. Comentar. Compartilhar. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.